Música Tamo no ar? Tamo no ar! Olá, bom dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade O Adora com... Adora, porque a gente adora estar aqui O Agora tá começando e você fica ligado comigo porque eu já tô ligada com você 3307-3951 e 3307-3951 Olha o meu olhar na lateral pra saber se a 3 está guarnecida Tira a tarja, maninho, pra aparecer direito esse negócio Como é isso? Pelo amor de Deus, não bagunça não Não bagunça não, viu? É um equívoco Um equívoco Você que tem do outro lado, liga pra gente, participa do nosso programa da comunidade Que a gente tá começando agora, já contando com a sua participação Também pelo nosso WhatsApp 993 Acha bonito esse nome, Marcia Lasmar embaixo Arroba Marcia Lasmar Instagram, né? Instagram, é? É? Tá bom 993-27-6649 é o nosso telefone, nosso WhatsApp e tem também um canal Pessoal todo comprado lá dentro Tá todo mundo comprado Vamos lá É o que tem no TP, diretora? Olha aí, ó, pessoal comprado aí, ó Dá um oi, ó Luiz já tá lá perdendo o juiz do povo, olha lá Olha lá, olha lá Diretora, olha pra cá a coisa mais linda desse mundo, gente Aí, make! Fizeram o que, menino? Não fizeram? Ela tá dizendo que fizeram sem autorização Gosto de povo que tem autoridade, povo que tem iniciativa Pessoal proativa aqui no programa da comunidade Solta a sirene, Ricardo Solta a sirene! A polícia prendeu ontem integrantes de facções criminosas Que podem estar envolvidos nos homicídios Que aconteceram na noite depois do massacre nos presídios aqui da cidade Durante a coletiva que apresentou os resultados da operação O secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonates Comentou sobre um possível fato, um pacto firmado em 2015 Com facções criminosas pela paz no presídio, nos presídios da cidade Quem acompanhou tudo e traz os detalhes é Meixa Piama Nos últimos dias, Manaus tem se tornado palco de ameaças e homicídios Em vários bairros da capital Na quarta-feira, foram três assassinatos em menos de cinco horas No Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus Todas com as mesmas características Execução Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública Só no primeiro trimestre de 2019, foram registradas 179 mortes Todas com as mesmas características E esse número aumentou depois das 55 mortes dos detentos dentro dos presídios aqui da capital Todos os detentos mortos eram suspeitos de integrarem facções criminosas que atuam no Estado A motivação seria a guerra entre essas organizações dentro dos presídios Guerra é essa vista também do lado de fora, nas ruas da cidade Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver homens armados e soltando fogos em apologia a um membro de facção As imagens foram gravadas em uma área de invasão do conjunto Viver Melhor, na zona norte da capital Nesta quinta-feira, oito homens e uma mulher foram presos Apontados como os integrantes do grupo que aparecem no vídeo Com eles, os policiais encontraram drogas, balanças de precisão e as armas usadas durante a gravação Esse outro vídeo, que também circula na internet, mostra um grupo com armamento pesado caminhando pela rua A polícia investiga se a mesma quadrilha presa nesta quinta-feira Por causa de toda essa repercussão negativa e da falta de segurança na capital A polícia civil deflagrou a operação Sicário na zona leste da cidade Que resultou na prisão de seis homens suspeitos de serem os autores de mais de dez homicídios em Manaus Todos com envolvimentos em facções criminosas Com o bando, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, munições e armas de grosso calibre Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Lousmar Bonatis Comentou sobre a repercussão de uma reportagem veiculada em um portal a nível nacional Onde afirma que ele teria ajudado uma facção criminosa que atua no estado em 2015 Isso é uma matéria requentada, novamente, na época do início do governo Do nosso governo, do governador Wilson Lima Foi levantado pela imprensa séria, certo? E foram até o Ministério Federal E o Ministério Federal declarou que eu não fui nem citado Não passei longe dessa operação Apesar das prisões nesta quinta-feira, nas ruas de Manaus A população ainda está com medo e se sente refém da falta de segurança na cidade A gente fica sem segurança, a gente fica exposto a qualquer tipo de criminalidade Então, eu creio que o governo deveria fazer sim um pouco mais A nossa segurança está em Deus Porque fora disso, você não tem segurança na escola, na igreja Em canto nenhum, nem dentro da sua própria casa você não tem segurança 11 horas e 8 minutos Essa é a atual situação da cidade Infelizmente, também dos municípios do interior A região metropolitana também está sofrendo muito com a falta de segurança E infelizmente, facção criminosa é o que há no estado do Amazonas E por que a facção criminosa está tão presente aqui no estado do Amazonas? Nós estamos falando de tráfico de drogas As facções criminosas, elas existem por causa do quê? Do tráfico de drogas Qual é o estado que é corredor do tráfico de drogas do Brasil e do mundo? O Amazonas O Amazonas é o estado que é corredor do tráfico de drogas Tem a nossa tríplice fronteira e infelizmente a Colômbia que está aqui do lado Que é uma das grandes fabricantes de drogas O Brasil não fabrica droga? É importante esclarecer isso aqui O Brasil não é fabricante de drogas Ele é corredor do tráfico de drogas E é por isso que as facções criminosas estão dominando tanto o estado do Amazonas E a polícia precisa trabalhar para poder combater e desintegrar essas facções criminosas Desmantelar, desarticular o que quer que seja Mas acabar com elas Ontem, advogados que participavam de uma conversa com internos No centro de detenção provisória Disseram que houve um princípio de motim lá no CDPM A gente vai acompanhar agora as notícias É isso mesmo, era por volta de 11h30 da manhã desta quinta-feira Quando cerca de 10 a 12 advogados foram até o centro de detenção provisória masculino Localizaram na BR-174 para falar em parlatório Ao chegar no local, eles acabaram sendo impedidos de realizar o procedimento Por conta de uma movimentação que estava acontecendo no local Até policiais armados entraram para conter a situação Um colega advogado que também estava lá no local Me informou que o parlatório tinha sido cancelado E que havia uma alteração lá no CDP Então, óbvio, a gente fica preocupado Tinha uma colega inclusive que estava lá dentro fazendo parlatório Conversando com seus constituintes E aí toma aquele sentimento de preocupação Mas graças a Deus ela conseguiu sair sem maiores problemas E por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Informou que está tudo sob controle e dentro das normalidades Eu volto com você, é o estúdio Obrigada, Luiz Rodrigues Óbvio que toda vez que acontecem esses massacres E essas grandes notícias A gente fica aí com um pouquinho de fake news circulando Nos dias que se seguem E a gente começa a trabalhar as questões da insegurança E a preocupação com essas fake news Que acabam trazendo terror para toda a cidade Então a gente precisa saber que fake news é fake news E não se pode propagar fake news Antes de você distribuir, compartilhar nos grupos da família Nos grupos de escola que está lá, dos amigos Antes de você dividir uma notícia Certifique-se de que aquela notícia é verdadeira Veja quem é a origem, quem está ali mandando De onde aquela pessoa tirou Não vamos ser propagadores de fake news Porque fake news causa terror, sim Olha só, a gente passou a semana toda noticiando Sobre o massacre e a situação dos corpos no IML Familiares de três detentos Denunciaram o mau funcionamento dos caminhões frigoríficos Que foram enviados pelo governo Para armazenar os corpos Dos 55 detentos do fim de semana E ainda dos seis que morreram durante a noite A Mariana Rocha acompanhou tudo e traz os detalhes À frente do IML E no IML, familiares ainda esperavam por informações Eles chegaram a fazer um pequeno tumulto no local Ontem aqui estava um verdadeiro caos porque a gente não tinha informação nenhuma Inclusive os familiares estavam mesmo fazendo tumulto, querendo arrombar, querendo, entendeu? Porque nós não tínhamos informação O diretor do departamento de polícia técnica disse que o problema é a falta de documentação dos detentos Para a gente fazer um confronto da identidade Então nós estamos ainda aguardando que os familiares apresente a documentação necessária Para que possam fazer a identificação A demora na liberação dos corpos se estendeu a familiares de pessoas que nada tinham a ver com o massacre Esta dona de casa diz que a mãe morreu em um acidente de trânsito na quarta-feira Até o fim da manhã desta quinta, o corpo da senhora não havia sequer sido retirado do hospital O IML já foi para lá, mas até agora nada dela vinha, entendeu? E eu estou aqui esperando Familiares dos detentos mortos na última segunda-feira afirmam que os caminhões frigoríficos Que foram enviados pelo governo do estado aqui ao Instituto Médico Legal Não estariam funcionando perfeitamente Alguns deles disseram que chegaram a flagrar um técnico tentando consertar um desses caminhões A maior revolta dos familiares é de não poder velar os corpos Um velório digno para o nosso filho, que todos merecem Ninguém nasceu à toa, ninguém nasceu do vento não Em nota, o governo informou que a liberação dos corpos foi normalizada E disse ainda que houve um problema técnico no caminhão frigorífico Que impossibilitou a refrigeração adequada dos corpos Mas não foi necessária a substituição do veículo No cemitério Tarumã, zona oeste aqui da capital 35 covas foram preparadas nesta quinta-feira Para receber os corpos Os demais foram enterrados em sepulturas das famílias 11 horas e 14 minutos, infelizmente a gente vê a família toda desesperada A gente não pode aqui deixar de ressaltar o amor e o carinho que tem a família pelos presos Obviamente são pessoas e a gente está vendo que a família toda está desesperada E acompanhando esse momento de dor, vivendo esse momento de dor Mãe é igual Deus, Deus sempre perdoa a gente E mãe sempre vai perdoar os filhos, né? Olha, amanhã muita atenção no trânsito porque vai ter alteração nas ruas da cidade Devido à marcha para Jesus E quem traz os detalhes dessas alterações é a repórter Meisha Piyama Pois é isso mesmo, neste sábado, 1º de junho, é realizada a marcha para Jesus Que é um evento que reúne milhares de pessoas E por conta disso haverá algumas alterações no trânsito Então você, motorista, fique esperto para não pegar engarrafamentos A marcha para Jesus sai ao meio dia ali da Praça da Saudade No centro da cidade e vai percorrer várias ruas aqui da capital As ruas Ramos Ferreira e Ferreira Pena serão totalmente interditadas A Avenida Irão, que é onde a marcha vai passar Será interditada somente no momento em que os fiéis estiverem passando Depois ela será liberada para os motoristas Na Avenida Constantino Nery, os ônibus que trafegam na Avenida Deverão desviar para a Avenida Djalma Batista a partir do Viaduto de Flores Cerca de 133 agentes do Manaus Trans vão estar ali nas localidades Para orientar os motoristas e ajudar a melhorar o trânsito ali na área Quem vir pela Avenida Pedro Teixeira no sentido centro-bairro Deve desviar pela Francisco Orelana ali no bairro do Dom Pedro Na zona centro-sul de Manaus Então você, motorista, fica ligado que amanhã, 1º de junho Vai haver essas alterações no momento em que a marcha para Jesus estiver passando Eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Meia e Chapeama A Marcha para Jesus já é um evento praticamente tradicional A gente sabe que todo ano tem A gente precisa se acostumar e entender essas modificações do trânsito E antes de mais nada, paciência, paciência, paciência Tem que ter paciência no trânsito Olha, depois de três meses sem representantes na casa O governo do estado anunciou a deputada estadual Joana Dark Como líder do executivo na Assembleia Legislativa É a primeira mulher a assumir esse posto E a Bárbara conta pra gente a história Aos 29 anos, Joana Dark, do Partido da República É a primeira mulher a assumir a liderança de um governo na Assembleia Legislativa Sua carreira política começou em 2016 Quando a advogada foi eleita a vereadora de Manaus Em 2018, Joana disputou as eleições para deputada estadual E foi eleita a mulher com maior quantidade de votos na capital Além de ser a primeira parlamentar no Amazonas A levantar a bandeira do direito dos animais Ela também é presidente na Comissão de Meio Ambiente Para a deputada, esse novo desafio é uma oportunidade De defender propostas que contribuam com a sociedade O meu papel principal, eu vejo, que é dar liga nessa relação Entre o poder legislativo e o poder executivo Para que a gente possa fazer uma entrega para o estado Em nota, o presidente do PR, Alfredo Nascimento Disse que o partido não é a favor alto ao governo E que a decisão da deputada não tem o seu apoio Para Joana, isso não abala sua atuação na Assembleia Eu não vou sair do partido Se me fizerem um convite, cabe a mim aceitar ou não E eu acredito que isso com o tempo a gente se resolva E a gente vai ter a compreensão de que o momento político Exige da gente responsabilidade e exige contribuições Eu estou no parlamento para contribuir Como líder do executivo na Aleã Joana ainda afirma que pretende construir um diálogo mais aberto Com as categorias, procurando solução dos problemas apresentados 11h18, você que está acompanhando o programa da comunidade Está preparado para Emerson Santos Sabe que o Emerson Santos sempre traz um super recado para a gente Então, no Minuto Oferta que começa agora Emerson Santos, diz aí É isso mesmo, olha só a animação É tempo de festa, é tempo de alegria O seu arraial completo, sabe onde? Tropical, multiloja Na Praça Terreiro Aranha Eu estou aqui E você, está bem aí? Pois é, vem para cá, vem curtir Vem comprar e economizar O Homem das Festas, senhoras e senhores Felipe Eu mesmo, e aí? Está ótimo Felipe, que mesa é essa? Muitos acessórios para a festa Inclusive, tem um aniversário que eu vou ser convidado Viu, telespectador Para o aniversário dele Que vai ser tema junino Com certeza A gente tem toda essa variedade Para quem quer montar essa festa de aniversário Para o tema junino, né? Então, essa é uma época muito festiva Tem boi Tem ciranda Tem quadrilha Tem shot Tem dia dos namorados também Tem dia dos namorados também Mas a gente é um mês de festa Por isso que a gente chama de tempo de festa E aqui a gente oferece tudo, né? Desde quem vai decorar para a sua festa Chapéu, vestido, balão, bandeirola Mesa pronta E até para quem vai confeccionar Isso mesmo Olha, gente É a dica para você Hoje é sexta-feira Hoje é o último dia do mês Maionese, né? E vem aí o Junionese Que é o mês de junho O mês de festa O mês de alegria Já pensou essa mesa completa aí Para você ter aí os brigadeiros Pipoca Para você fazer a festa Com toda a sua família Pois é Tropical Multiloja É o lugar certo da sua economia Esqueça tudo Que você já ouviu por aí Eu falei Esqueça tudo Que esse negócio de canto de sereia Esqueça, viu? Porque aqui é o melhor lugar O melhor atendimento O menor preço da cidade Você encontra Em um só lugar Felipe, daqui a pouco A gente volta, viu? Voltamos sim, hein? Voltamos Isso mesmo Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Não sai daí não Senão eu te reino, viu? Tchau 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 Tchau